Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nesta noite nós estaremos na segunda noite da campanha quebrando as cadeias. E para a glória de Deus está muito forte esta campanha, porque logo hoje pela manhã eu já recebi testemunhos de pessoas que já receberam vitórias, já na primeira noite, já na primeira noite desta campanha. Porque Deus é um Deus que se move de acordo com a nossa fé. Quando nós temos fé, a Bíblia diz que quando Deus acha a fé no coração de uma pessoa, nada é impossível na vida desta pessoa. E eu quero que você acredite que todas as cadeias da sua vida cairão por terra. Eu tenho recebido testemunhos de várias partes do Brasil. Pessoas contando milagres que foram curadas, como um testemunho que eu acabei de receber de uma senhora que ela disse que não sabia mais qual tratamento fazer para um câncer de pele que ela tinha. E reparticipando das orações, o câncer de pele desapareceu. O nosso Deus, Ele é fiel. Eu quero dizer para você que todas as cadeias da sua vida serão quebradas. Deus não conhece dificuldade. Deus não conhece portas fechadas. Ele é o único que quando fecha a porta, ela não se abre mais. Mas quando Ele quer abrir uma porta, aleluia, ninguém pode fechar. As trancas, as cadeias que estão sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, todas elas cairão por terra, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso para entrar com providência e com milagre na sua vida. Você crê? Assim como a palavra de Deus diz que Pedro estava algemado. Pedro estava dentro de uma prisão. Porém, a palavra de Deus diz que a noite, Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. E quando o anjo desce na prisão, a Bíblia diz que a luz toma conta daquela prisão. Se prepare para a luz de Deus tomar conta da tua vida, porque o anjo do Senhor está chegando ao teu encontro. E essa luz vai iluminar a tua vida espiritual. A tua vida sentimental, a tua vida financeira, a tua vida familiar e a tua saúde. Não haverá doença, não haverá enfermidades que possam resistir ao seu corpo. Porque a luz de Deus se fará presente, desde o alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. Você crê nisso? Toma posse daquilo que eu estou falando para você nesse momento. A Bíblia diz que quando a luz iluminou a prisão, o anjo toca em Pedro. E quando o anjo toca em Pedro, a Bíblia diz que as algemas caem na hora. As algemas se partem, se quebram e caem ao chão. Aleluia! Enquanto eu estou falando isso para você, eu sinto que o anjo do Senhor já está indo ao teu encontro. E ele vai tocar na tua vida nessas orações que nós estamos fazendo todas as noites. E essa campanha vai durar até o próximo domingo agora à noite. Então serão algumas noites de oração na campanha, quebrando as cadeias. E você pode ter certeza que todas as cadeias da sua vida serão quebradas, cairão por terra. O meu coração está muito alegre com os testemunhos que eu tenho recebido de pessoas de várias partes do Brasil. E também de outros países. E com você não será diferente. Sabe por quê? Porque esse Deus, Ele é fiel. Aleluia! Eu quero que nesse momento, nos comentários, você escreva. Porque você precisa ter fé e perseverança. Eu quero que você escreva quais as áreas da sua vida existem cadeias que precisam ser quebradas. Em quais áreas da sua vida existem cadeias que precisam ser quebradas. Também deixe o nome dos seus familiares que você sente que precisam de oração. Amém? E antes de eu começar a orar nesta segunda oração da campanha, eu quero dizer para você que logo mais, às 21 horas, eu estarei entrando aqui ao vivo no meu canal do YouTube, o canal Bispo Bruno Leonardo. E ontem eu fiz live e nós estivemos ali com mais de 16 mil pessoas ao vivo. E ontem, uma pessoa ao vivo contou um testemunho muito forte. Que o esposo estava fora de casa há alguns dias. E na live da semana passada, eu revelei para ela que ele iria voltar. E quando foi sábado agora, esse homem voltou para casa e ela estava muito feliz. Eu quero chamar você pelo seu nome hoje e entregar uma revelação da parte de Deus. Se você estiver ouvindo este áudio antes das 21 horas, é porque Deus quer falar algo com você ao vivo. Então, Ele vai me usar para fazer isso. Coloque o teu celular para despertar, para te lembrar 10 minutos antes das 21 horas. Caso você esteja ouvindo essa oração depois, então vai ficar para outra oportunidade. Mas se você estiver ouvindo antes das 21 horas, com certeza, Deus quer me usar para falar algo com você ao vivo. Chamar você pelo seu nome e entregar tudo que Deus mandar. Quando você entrar na live, pegue o travesseiro que você vai dormir hoje. Porque eu vou orar. Existe um mistério, uma revelação muito forte no nosso sono. Deus vai te visitar no sono de hoje. Amém? Se você ainda não deixou o seu gostei, é um pedido especial que eu te faço. Que em tudo que você vê no meu canal, você deixa o gostei assim que você entrar. Para você não esquecer. Você vai estar ajudando com que esse canal venha alcançar outras vidas. O seu gostei é muito importante para o YouTube entender que você gosta e ele pode fazer outras pessoas conhecerem esse canal. E se você não se inscreveu ainda e você quer continuar recebendo as orações, as palavras reveladas e tudo que eu colocar aqui, aí embaixo, em letras vermelhas, tem a palavra INSCREVER-SE. Aperte e tudo que eu colocar aqui, você vai receber no teu celular. Amém? Agora, prepara o teu coração, porque nós vamos orar na segunda noite da campanha, Quebrando as Cadeias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Não existem trancas, não existem ferrolhos, não existem portas, Não existem grilhões nem cadeias que o Senhor não possa abrir, Porque tu és o detentor da última palavra, Tu és o Deus que pisa na cabeça da serpente, Tu és o Deus que faz o inimigo e suas forças caírem por pedra, Tu és o Deus que quebra o grilhão e despedaça o arco do adversário, Neste momento de oração, Eu levanto a minha voz na segunda noite da campanha, Quebrando as Cadeias. Pai, eu quero declarar agora em oração, Que todas as Cadeias que o inimigo, meu Pai, tem colocado, Durante anos, sobre esta vida, Cadeias na vida financeira, profissional, Na vida sentimental, na saúde, na família, Cadeias hereditárias, Cadeias de enfermidade, Cadeias, meu Deus, de maldições, Neste momento de oração, Eu declaro que estas Cadeias agora, Se partam, se quebrem, Agora percam a força, Agora comecem a serem despedaçadas, Pelo poder e pela unção do Espírito Santo, Os ferrolhos, as Cadeias e maldições, Que estavam te aprisionando, Impedindo a sua felicidade, Impedindo o teu caminhar, Começam a se partir, a se quebrar, Neste momento, Desta oração, Em nome do Senhor Jesus, Diga, eu creio, Diga assim comigo, Levante uma de suas mãos, E diga assim comigo, Na minha vida, Todas as Cadeias, Começam a serem quebradas, E a cair por terra, Em nome do Senhor Jesus, Ore assim comigo, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha nós ao vosso reino, E seja feita a sua vontade, Assim na terra, Como nos céus, O pão nosso, De cada dia, Nos dai hoje, E perdoe as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos, Aos nossos devedores, Não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, Pois teu é o reino, O poder, A honra, E a glória, Hoje, Amanhã, E para todos sempre, E você que crê, Diga amém, E diga, Graças a Deus, Amém? Deixa eu falar algo, Que é de muita importância para você, Eu estarei firme nesta campanha de oração, Todas as noites, Até o domingo, Esta campanha vai durar até domingo à noite, Então, Não quebre, Ainda que você não ouça as 18 horas em ponto, Mas não quebre esta campanha, Vai ser muito importante para você, É um elo de orações, Que não pode, Não pode ser quebrada, Tá bom? E eu quero que você deixe Deus te usar, E envia esta oração, Para alguém, Que você nunca enviou uma oração, Uma oração dessa, E também, Continue enviando, Para aquelas pessoas, Que você sempre envia as orações, Deixe Deus te usar nesse momento, Seja um instrumento, Na mão de Deus, Tá bom? E se você não me conhece, E alguém que foi muito usado por Deus, Te enviou esta oração, Eu sou o Bispo Bruno Leonardo, Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial, Se você tiver Instagram, Seria um prazer para mim, Ter você no meu Instagram, Toda semana, Eu tenho feito a live, Das Divinas Revelações, Debaixo dos dons espirituais, Eu vou chamar você pelo seu nome, Vou entregar tudo que Deus mandar, Inclusive, No meu Instagram, Eu falo sobre os significados, De sonhos, Muitas vezes, Vou estar tendo sonhos, Que você não sabe, O que significa, E muitas vezes, É um recado, É um sinal de Deus, Lá eu falo muito, Sobre isso também, Me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, Que Deus, E os céus, Te guardem, Que Jeová Rafa, Te abençoe, Grande, E poderosamente, E não esqueça, Deus é contigo, E todas as cadeias, Serão quebradas, Irmãs, Ou seja, Isso também não gostou,